Olá, tudo bem com você? Meus amigos, minhas amigas, sobretudo você, torcedora e torcedor do Leão do Piscis, falemos neste vídeo sobre a vitória do Fortaleza contra o Atlético Cearense pela semifinal do Estadual, vitória que credenciou o Leão para disputar a final contra o seu arquirrival neste fim de semana. E mais importante do que a vitória, foi de novo, como ela aconteceu. O Fortaleza chegou a ser o gol de número 20 em 4 partidas, sob o comando do argentino. Foram 20 gols marcados, apenas um gol sofrido, uma média de 5 gols por jogo. E então, gente, começam a aparecer as vozes opositoras. Não ganhou de ninguém. Ora, o Fortaleza, para mim, é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Não ganhou de ninguém. Você conhece o Atlético Cearense? Você sabe como a águia se comporta dentro de campo? Como joga a águia? A meu ver, essa equipe será uma das grandes equipes, uma das mais competitivas que teremos na Série D do futebol brasileiro. Entrará nessa competição, que aliás é muito interessante e que tem outras equipes também, de relevância, para avançar muito nas fases decisivas e, possivelmente, por que não, se classificar à Série C do futebol do Brasil ao fim da temporada de 2021. A águia tem muita consistência no seu jogo. Dificultou para o Leão em algumas situações do jogo. Nos primeiros minutos, o Fortaleza fez o gol logo aos 10 minutos, mas, embora tenha dominado ali o primeiro tempo, a equipe adversária colocou alguns problemas, tentou jogar e, no segundo tempo, inclusive, quando estava complicando um pouco ali o jogo, o Fortaleza conseguiu fazer o segundo gol. Não é uma equipe qualquer. É uma equipe bem interessante, sim. E o Fortaleza soube vencer de 6x0. Importa bem mais, contudo, a forma como essa vitória aconteceu. Importa sempre, bem mais, como essas vitórias estão acontecendo. Porque, a meu ver, ainda não temos um Fortaleza afeição do que deseja o seu técnico, Juan Pablo Voivoda. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. Tem muita evolução para aparecer. Tem muito jogador para crescer. Tem muitas alterações aí que talvez possam ocorrer na equipe. É bem interessante notarmos que muitos jogadores que, como o Anderson, não jogavam muito bem. Alguns, inclusive, que muita gente queria já longe do Fortaleza. Eu, por exemplo, defendi e defendo que uma vaca é necessária. Mas o que não é o trabalho de um técnico sério, gente? Que é até aquele jogador mais desanimado, digamos assim. Começa a se entregar muito. E aí, a gente começa a ficar em dúvida se ele realmente precisa ir embora ou não. O Wellington Paulista, por exemplo. Vamos lá, gente. O cara rejuvenesceu pelo menos uns 5 anos. 5, 6, 7, uns 8 anos, pelo menos. O Wellington Paulista rejuvenesceu-se com esse Fortaleza do Voivoda. A disposição, a vontade, é realmente muito grande. Outros jogadores também. Um ou outro precisa acordar um pouco mais. Mas o mais interessante é que o técnico chega, ele encontra aí um elenco mais ou menos estabelecido pelo técnico anterior. E ele tem o entendimento de que não é preciso fazer grandes mudanças nesse começo. Isso é muito importante para ganhar o elenco, inclusive. Mas o fato é que ele consegue resultados com esses jogadores que eram, em sua maior parte, os jogadores do Anderson. Então, o que está acontecendo? É claro que é o comportamento dentro de campo. É a forma como esses jogadores estão se entregando para o jogo. E eu diria para você que eu estou vendo uma coisa nesse Fortaleza que me chama muita atenção. Que mais do que um esforço físico, eu já percebo nesse Fortaleza um certo comportamento mental que é muito diferente daquele que havia na equipe anteriormente. E esse comportamento mental está nos jogadores do Leão em todos os momentos do jogo. No começo, no meio e no fim. E isso é muito importante. E isso é jogador aceitando as ideias do técnico. E isso é jogador entendendo que precisa se entregar demais para a equipe. Sob o risco de ficar de fora dos 11 titulares ou quem sabe até mesmo no banco de reservas. A gente viu uma equipe ontem que se formou com uma linha de 3. Felipe Alves no gol. Tinga, Benevenuto e Tite como a linha de 3. A frente Pikachu, Ederson, Matias Vagas e o Crispim. A frente o Robson, o Hélito Paulista e o David. Ou seja, um 3-4-3. Um 3-4-3 de muita mobilidade, de muita movimentação, de muito dinamismo. A gente conseguia ver o Tinga em alguns momentos atuando lá na frente. Ele era o zagueiro da linha de 3. A gente conseguiu ver no jogo o Tite fazendo um lançamento primoroso para um dos gols, um dos gols importantes da equipe. O Tite fazendo lançamentos e nos lembrando os grandes lançamentos que eram feitos pelos jogadores do Fortaleza. Alguns deles. nesse Leandro Pissi que era dirigido pelo Rogério Ceni. A gente viu alguns jogadores ali que ninguém trava muita bola para ele. Por exemplo, o Ederson. O Ederson está começando a virar esse volante e está complicando muito para o Felipe. O Felipe, quando entrar na partida, quando entrar nos jogos, precisa se entregar muito mais. Sob o risco de não virar titular dessa equipe. porque o Ederson está, de fato, se entregando demais. Está, de fato, mostrando que entendeu muito bem as ideias do técnico e está fazendo um trabalho interessante. A gente olha para a escalação e a gente vê, por exemplo, que um outro jogador que não esteve presente, que esteve presente em outros jogos, não esteve neste. Jussa não esteve presente. Ou seja, ele vai rodando aí um pouco o elenco. A partir do adversário, ele tem o entendimento de que jogador deve ir a campo. A gente já percebe que o treinador já apresenta um bom conhecimento sobre o seu elenco. Não um conhecimento total, não um conhecimento que ele mesmo deseja ter sobre os seus jogadores, mas pelo tempo que trabalha, pelo tempo que está no Leão do Psy, já é um conhecimento bastante relevante sobre os seus atletas. A gente viu o Pikachu jogando e jogando muito bem. Eu sempre defendo isso. O Pikachu será um jogador importante para o Fortaleza sempre que ele não for visto como um lateral. Ele praticamente estava acabando com a carreira dele lá no Vasco da Gama, jogando praticamente como lateral e não funcionava como lateral. Parece que ele não tinha alma jogando como lateral. Contudo, ele vai ser sempre um jogador muito importante se ele for escalado para não ser um titular da equipe. No caso de ontem, ele atuou ali, fazendo até o corredor de certa forma, mas não como lateral. Ali como uma espécie de ala, mas sobretudo jogando um pouco mais à frente. Ali a gente pode falar, por exemplo, que o Fortaleza jogou com uma linha de 3 atrás e não necessariamente com a linha de 5. Porque esses dois laterais foram, sobretudo, alas atacantes, e não alas defensores. Então a gente teve ali uma equipe que teve um bom comportamento, muito controle do jogo o tempo inteiro, mesmo nos momentos em que o adversário esteve bem. O controle do jogo sempre foi do Fortaleza. E o foco na partida, gente, muito grande, se revela também no final do jogo. A partir dos 41 minutos do segundo tempo, saíram 3 gols do Fortaleza. O time estava vencendo por 3x0 e quantos não são os times brasileiros? Vocês, torcedores do Leão, sabem disso. Lembrando, inclusive, do Fortaleza. Quanto não são os times brasileiros que vencendo por 2x0? 3x0 nem se fala. Praticamente estaria descompromissado com a partida. Afinal de contas, 3x0 dificilmente um adversário vai conseguir reverter. Quantos não são as equipes brasileiras que nessa situação praticamente desistem do jogo, não querem mais nada com o jogo, ficam esperando o jogo terminar. O Fortaleza não é assim. No final da partida, a gente tinha os jogadores tentando fazer gols. A gente tinha uma equipe querendo ampliar o placar. A gente via jogadores querendo jogar, querendo mostrar alguma coisa de novo. Entraram alguns, saíram outros. Aqueles que entraram também entraram em campo com a disposição muito grande de mostrar alguma coisa para o técnico. Porque respeitam o técnico. Se não respeitasse, não fariam aquele esforço todo. Então, quando o técnico tem aquela fala, gera para o elenco, fala para aquele jogador, apresenta para aquele jogador. Aquela metafra gasta, aquele discurso de sempre, que não leva a nada, que o jogador fala de novo isso. Aí eu já ouvi essas palavras. Poxa, esse discurso de sempre e tal, aquilo não mexe mais com a emoção do torcedor. Porque, como eu disse, é metafra gasta, que não tem a função, não tem mais a condição de criar, de mexer com as emoções do atleta. Mas, quando o jogador está diante de um técnico que consegue mexer com o seu emocional, ele se entrega. Então, a gente vê isso nos jogadores em campo, a gente vê isso daqueles que saem do banco, a gente vê isso em jogadores que, no final da partida, estão focados, querendo fazer mais gols. 5x0, gente. Nos acléssimos da partida, a gente via um time querendo fazer gols. Este é o Fortaleza do Voivoda, que começa a mostrar no Leandro Pissi, que pode ser realmente uma das grandes novidades do futebol brasileiro em 2021. Obrigado pela gentileza, amigos e amigas, de ficarem comigo neste vídeo até o final.